Fala pessoal, tudo bom? O teu pai tá on! Galera, hoje teve o Forza Monfli mostrando todas as informações, todas as novidades sobre a série 10 do Forza Horizon 5 E é exatamente isso que nós vamos falar agora, enquanto você está assistindo aqui o trailer da nova série de corridas do Forza Horizon 5 Nova série de campeonatos do Forza Horizon 5 Extreme E Nós acertamos mais uma vez, já tínhamos trazido essa informação para vocês algumas semanas atrás Antes que vocês venham me perguntar nos comentários aqui do vídeo Ô pai, não vai ter Tesla? Não, gente, não, não vai ter Tesla Eu já trouxe isso aqui em vídeos anteriores também, explicando o motivo por que não vai ter Tesla Então galera, toma cuidado aí com o canal que você assiste Tem muito canal fazendo propaganda aí de coisa que não vai ter no jogo Presta atenção onde você pega as informações, hein? Na minha opinião, a principal adição à série 10 do Forza Horizon 5 também é a mais decepcionante Que é exatamente a série de corridas, a série de campeonatos Extreme E com a adição do carro Odyssey 21 Só que teremos o mesmo carro com 10 skins diferentes Nem o carro que vai estar presente na concessionária por 700 mil créditos, que é da Hummer Tem a diferença para os outros carros que existem na realidade O Hummer é diferente dos outros Mas no jogo são simplesmente 10 skins diferentes do mesmo carro Não há diferença nenhuma Porém, apenas o Hummer estará à venda na concessionária por 700 mil créditos Já vou chegar na playlist do festival Vou explicar toda a playlist da série 10 Antes disso, eu queria falar da correção de bugs Que eles mais uma vez prometeram corrigir alguns bugs problemáticos Tomara que eles tenham conseguido Tomara que eles tenham conseguido também resolver o bug do baú do tesouro Já que a gente vai ter 4 caças ao tesouro nessa série 10 Antes de mais nada, eu já vou pedir para você deixar o seu like Se inscrever no canal caso você não seja inscrito E ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e próximas lives Live que a gente vai fazer aqui no canal Duas lives, lançamento Forza Horizon 5 Hot Wheels Vocês vão saber de tudo em primeira mão aqui Para variar, né galera? Quem já está acostumado com o canal já sabe Vamos jogar todo o modo campanha da expansão Hot Wheels em live Junto com vocês em comboio Exatamente, isso mesmo Se você quiser jogar com a gente, se você quiser gravar com a gente Entra no nosso Discord O link do nosso servidor do Discord está sempre em toda a descrição de vídeo e de live Então agora vamos falar sobre as correções de bugs que tivemos aqui Nessa série 10 do Forza Horizon 5 A atualização para a série 10 estará disponível dia 19 Pretendo colocar esse vídeo ainda hoje no canal Ainda não sei a hora que vai estar liberada a atualização Mas a série 10 em si só começa na quinta-feira 11h30 da manhã Como todas as outras semanas Os problemas que receberam as correções da Playground Games foram os seguintes Os jogadores podiam perder créditos dando lance na casa de leilão Se o lance falhasse Você dava o lance O lance falhou porque outra pessoa já tinha dado o lance na sua frente Mas o dinheiro sumia da sua conta Eles disseram que corrigiram isso Tomara que tenham corrigido mesmo Outra correção de bug Do Horizon Tour ser completado automaticamente na playlist do festival Isso nunca aconteceu comigo Mas muita gente vinha comentar aqui no canal Que ia fazer a playlist e o Horizon Tour já estava concluído Alguns carros ficaram mais estáveis ao dirigir Ao usar a direção simulação após a mudança de física na série 9 Bom, eles não disseram exatamente o que eles corrigiram Se eles voltaram para a física anterior Se eles acertaram essa instabilidade O que está escrito na nota de atualização é Certos carros se sentem mais estáveis ao dirigir E aí? Tomara que eles tenham resolvido também Outro bug que eles resolveram Você não conseguir desafiar algum jogador para corridas mano a mano Dentro do Eliminator Se o seu coleguinha Se a outra pessoa estiver usando a telemetria Com a tela da telemetria aberta Eu nem sabia que dava para fazer isso Outra correção de bug Que os jogadores podiam cair do comboio Ao entrar em um evento do Event Lab Em modo cooperativo E por último Os jogadores poderiam ser Quitados do Horizon Open E voltar para o mundo livre No meio da corrida do Horizon Open Tomara que eles tenham resolvido isso Porque realmente Inclusive na nossa live de ontem Domingo Live especial de 8 mil inscritos Teve muita gente que caiu durante o Horizon Open Exatamente Tomara que eles tenham resolvido tudo isso E uma informação Na minha opinião Muito importante Porque muita gente perde O save no Forza Horizon 5 A série 10 Também apresenta um novo sistema De recuperação do seu save A partir da instalação Da atualização 10 Antes não funciona Se você perder o save do seu jogo Você vai receber uma mensagem Pop-up no seu jogo Oferecendo a restauração De um backup anterior Se não conseguir carregar O último save Se tiver corrompido Vai aparecer uma mensagem Pop-up na sua tela A gente odeia Quando o pop-up aparece no computador Mas no jogo Não tem problema Oferecendo a restauração De um backup anterior Aí vocês não vão perder tudo Vocês vão perder um dia Uma hora Enfim Não sei exatamente Mas isso é excelente Porque Se funcionar direito Lembrando Forza Bugs Mas se funcionar direito Ninguém mais vai perder o save completamente Até eu tinha medo De perder o save Já pensou? Tudo no mapa já feito 999 carros na garagem 999 milhões de dinheiro no jogo Tem que começar tudo do zero de novo Muita gente desistia do jogo Por causa disso Tomara Que isso tenha sido resolvido Definitivamente Em Playground Games Porém Os jogadores Não poderão recuperar Salvamentos perdidos Anteriores a série 10 Com esse novo sistema Se você já perdeu Tudo que você tinha Irmão Então sinto muito A gente já tinha trazido Para vocês aqui Que a série 10 Seria totalmente focada No Xtreme E Que é uma série de corridas Do mundo real E durante a série 10 A gente vai ter 4 campeonatos Do Xtreme E Que você só vai poder usar Os carros do Xtreme E O carro Odyssey 21 A gente vai usar Nesses campeonatos De rally E de cross country Na primeira estação Que é o verão A gente vai ter O Grand Prix Da ilha Island X Prex E você vai correr Ao longo da costa leste Pela Playa Azul No outono Tem o campeonato Energy X Prex Que é Para a cidade de Guanajuato No inverno A corrida vai ser Nos canyons Cooper Canyon X Prex Não vou fazer brincadeira Que eu fiz ontem Na live não galera Vai fazer muito Cooper Vai correr muito Para ficar com Perfeito E na primavera O último campeonato Vai ser pelo Barra Desert X Prex Lá em Dunas Blancas Não sei ainda Como esses campeonatos Vão ser Nas futuras séries Eu acho Que esses campeonatos Por estarem na playlist Esses campeonatos Serão específicos Da série 10 Em vez de ter Os campeonatos da playlist Que eles inventam Eles resolveram fazer O campeonato Por estação Da série 10 Com licenciamento Da Xtreme E As rotas Inclusive São rotas Já normais Do jogo Já utilizadas No jogo Eu estava esperando Que a gente teria Novas corridas Novas rotas Adições Ao mapa Do jogo Mas Não foi isso Que aconteceu Infelizmente Todo o mundo Todo o mapa Do Forza Horizon 5 Foi modificado Para a série 10 Xtreme E Eles mostraram Muito pouco Na live Do Forza Monfl Basicamente A única coisa Que eles mostraram Foram os outdoors Com a propaganda Do Xtreme E Mas A gente vai ganhar Macacão de corrida Roupa de corrida Do tema Xtreme E Que eu vou mostrar Para vocês Na playlist O Xtreme E Odyssey 21 Ele é pesado Para The Dell Tem 1780 quilos Ele é bem largo Tem 2 metros E 30 centímetros De largura A bateria dele Tem 470 KW de potência O que equivale A 550 cavalos E de resto Ele é um SUV elétrico O único modelo Que estará disponível Na concessionária É o Xtreme E Hashtag 99 Número 99 Da Chip Ganassi Equipe muito famosa Nos Estados Unidos Que é o Hummer EV Que deveria ser Um pouquinho diferente Dos outros carros Mas Não é Então ele estará disponível Para compra Dia 19 de julho Por 700 mil créditos Na concessionária Os outros 9 modelos Que são exatamente iguais Só muda a pintura Estarão disponíveis Dentro da playlist Uma coisa que eu achei interessante Que tem a ver com a Hot Wheels Não com a série 10 Mas é uma novidade chegando Junto com a expansão Hot Wheels Mas não apenas para quem tem a expansão É o novo composto de pneu Headline exclusivo Hot Wheels Que embora seja novo Ele não difere do composto de pneu Semi-sleek de corrida Que a gente já tem no jogo Só muda o visual Vai ter a faixa vermelha E fica bonito Em algumas pinturas Sim Mas não é um pneu Diferente dos outros Não vai te trazer Mais aderência Ou não vai ser Mais um pneu intermediário Por exemplo Entre o pneu esportivo E o pneu semi-sleek Apenas visual Além disso Nós temos 12 novas cores Hot Wheels Spectra Flame Eu já tinha trazido Essa informação em primeira mão Aqui no canal Há semanas atrás Agora a gente tem Imagem delas Que vocês estão vendo Aqui no Porsche 911 Singer É um dos carros Que chegam aqui Na série 10 Que eu já vou falar Quais são os outros E novas opções De pintura Metal Flake Com luz baixa E realce Personalizáveis Isso eu achei bem legal E reforçando Os pneus As novas cores E as pinturas Estarão disponíveis Para todos os jogadores Do Forza Horizon 5 Mesmo os que não tem A expansão Hot Wheels O primeiro carro De recompensa Da série 10 É o Porsche 917 Número 23 De 1971 Os quatro Portes que eu vou falar Aqui São reciclados Do Forza Horizon 4 Eles estão chegando Agora Ao Forza Horizon 5 Mas não são Novos Na franquia Forza Porém Todos eles Eu acredito Sim que devem Chegar a 20 milhões O primeiro Como eu acabei de falar Que é o Porsche 917 1961 Mais conhecido Como Porco Rosa O segundo É o Porsche 911 Carreira 2 Por Gunter Erics Que eu acho lindo Esse carro Lá no Forza Horizon 4 Você ganhava ele Pelo promoção Horizon Para tirar as fotos Do carro Já vendi muito Desse carro Por 20 milhões Porque ele é Extremamente raro O terceiro É o Porsche 356 Cabriolet Emory Specie É o 1964 Na minha opinião O segundo Porsche 356 Mais bonito Do Forza Horizon 4 Muito lindo O trabalho de personalização Que a Emory faz É bem legal E o último É o Porsche Mais bonito Aqui do Série 10 Na minha opinião É o Porsche 911 Singer DLS De 1990 Carroceria do Porsche De 1990 Só que totalmente atualizado Com o motorzão novo Ah Eu suspiro por esse carro Não é um Mustang Mas você pega um design De 1990 E a gente tem Uma carroceria de fibra de carbono Um motor moderno 4.0 Refrigerado a ar Que gira mais do que 9.000 RPM Desenvolvido em conjunto Com a Fórmula 1 Portesia da engenharia da Williams Que também é responsável Pelo desenvolvimento da suspensão E da aerodinâmica Temos também novas conquistas Chegando no Forza Horizon 5 Que eu já trouxe um vídeo Inteiro Sobre as novas conquistas A gente pode botar O card aqui em cima Fora isso A gente sabe também A palinha da Série 11 Que vai ser a história De corrida do Rami Do Ramiro A gente ainda não sabe O que isso significa Assim que a gente souber A gente vai trazer pra vocês E agora vamos falar Sobre a playlist Falando agora Sobre a playlist Da Série 10 Forza RV Apresenta Extreme E São 252 pontos Na série toda Porém ela não cresceu Assim tanto Quanto a gente imagina Já vou explicar Dentro do verão E nas outras estações Não mudou a quantidade De pontos Pra pegar os carros Exatamente Pelo que eu vou explicar Dentro da playlist Com 80 após A gente ganha O Extreme E Número 58 Que é da equipe McLaren Carro esse Que pelo que foi dito hoje Não tem equacionário Então é um carro Que vai valer Alguns milhões Como a gente tem 9 variações Desse carro Eu acho que ele Não vai chegar A 20 milhões Então Pelo menos A 12 milhões Ele deve chegar Principalmente esse De 80 pontos Da série toda Então se você quiser Ganhar dinheiro Com esse carro Você pode procurar Só vai conseguir Achar ele No outono No verão Não vai conseguir Achar esse carro Porque as pessoas Só vão conseguir fazer 63 pontos No máximo Mas então você pode Pagar aí Até 7 milhões Nele Eu acho que Dá pra você Revender com lucro Depois Com 160 pontos A gente ganha O Razer O Batmóvel Que valia 20 milhões Até antes Das 9 horas da noite Eu esperei Das 9 horas da noite Pra continuar Aqui o vídeo Agora ele está 16 milhões Muito provavelmente Amanhã As 9 horas da noite Vai cair pra 12 E assim Sucessivamente Na quinta-feira Eu vou atualizar Pra vocês Vou dizer exatamente O valor Que ele está Na quinta Às 11 e meia da manhã E aí eu vou dizer Pra vocês Quanto vocês podem pagar Pra comprar Pra revender O que eu falo Pra vocês Por enquanto é Venda logo o seu Como eu falei Hoje na live Todo mundo Já anunciou Por 20 milhões Conseguiu vender Ainda tem poucos Anunciados Por 11 milhões A maioria Ainda está anunciando Por 16 Venda logo o seu De que maneira Crie uma trans gratuita Como a gente ensina Aqui no canal Baixe uma pintura Pra diferenciar O seu carro Dos outros E anuncia E com isso Vamos para o verão 63 pontos Vocês vão achar Nossa Cresceu 10 pontos Show de bola Já vou explicar Pra vocês Com 20 pontos A gente ganha O posto 917 Número 23 O porco rosa Mais conhecido Carro esse Que está estreando No Forza Horizon 5 Mas não na franquia Forza Horizon Ele já existia Lá no Forza Horizon 4 Porém aqui Como ele é raro Não ter a condicionária Eu aposto Que ele vai chegar A 20 milhões Sim Então vocês podem pagar Até 12 milhões Nele Guardar Esperar ele chegar A 20 para vender Com 40 pontos A gente ganha O Nubble M600 Que também valia 20 milhões Até as 8h59 A partir das 9h da noite Caiu para 16 milhões Mesmíssima coisa Do Razer E eu vou falar A mesma coisa Na quinta-feira Eu atualizo o valor Para vocês O que eu vou dizer Para vocês hoje É venda logo o seu Se você ainda não Vendeu por 20 milhões Está perdendo tempo Venda logo o seu E garanta outro de graça Na playlist Esses dois eventos Eventos Hot Wheels São exatamente Os eventos Que tem Exclusivamente Para quem tem A expansão Hot Wheels O pessoal da Playground Games Deixou bem claro Que Como não mudou A quantidade de pontos Que a gente precisa Para pegar Esses dois carros Quem não tem A expansão Hot Wheels Não será prejudicado Entre aspas Porque você não vai conseguir Fazer a playlist completa Tudo bem que você Vai conseguir chegar Aos 40 pontos Pegar o segundo carro Mas você não vai conseguir Fazer a playlist completa Primeiro é Uma área de velocidade Valendo 2 pontos Com prêmio super sorteio Segundo É um campeonato Lembrando que É diferente o símbolo Como a gente já tinha Trazido aqui em vídeo Mostrando O símbolo das corridas Na expansão E a recompensa É outro super sorteio Campeonato valendo 5 pontos Então um dos 10 pontos Que cresceu A playlist 7 são exclusivos Da expansão Hot Wheels Desafio semanal do Forza Tom Com o Rimac Concept 2 Quinta-feira Eu explico ele melhor Para vocês Assim como Os desafios Diários Do Forza Tom Na loja do Forza Tom Eu já vou mostrar Para vocês já já Por enquanto Vamos falar sobre A prova A recompensa É a Ferrari Porto Fino 2018 Que não é rara Não é cara Ela tem na concessionária E a gente vai poder usar Qualquer carro Na classe B Para fazer a prova No remix de exibição A gente vai ganhar O Hip Rod Que ainda está valendo 20 milhões Hoje mais cedo A galera foi anunciar Tudo o que podia Agora não tem nenhum anunciado Mas ele ainda está valendo 20 milhões Só que eu sugiro Que se você vai conseguir Pegar esse carro Na quinta-feira E você não quiser Ficar com dois Anuncia logo o seu Vende logo Ele está valendo 20 milhões ainda Ele vai cair Bastante a partir De quinta-feira Então vende logo o seu Na placa de perigo A gente vai ganhar Mais um modelo Extreme E Número 44 Da equipe do Lewis Hamilton Ele não é piloto Mas é da equipe dele Todos esses Extreme E Que estão na playlist A Playground Games Informou que eles Não tem na concessionária Então deve ser Outro modelo Que deve chegar E ser os 12 milhões Talvez 9 Mas vai valer Uns bons milhões Desbravador Vai dar um super sorteio E no campeonato aqui Que é o primeiro campeonato Exclusivo do Extreme E A gente vai ganhar Um Extreme E Número 42 No outro A gente vai ganhar O Macacão Eu não gosto De ganhar roupa Né Mas enfim E por último A gente tem O campeonato Para ganhar O Mustang Shelby GT 350 2016 Está perdido Aqui no meio Dessa série 10 O carro mais bonito Da série 10 Temos um caça ao tesouro Que a gente vai ter que Bater em 5 Barraquinhas de taco Lá em Guanajuato Vou confirmar Isso para vocês Na própria quinta-feira O prêmio são 100 pontos Forza Tom Que para mim Não vale nada Temos o desafio de foto Que a gente precisa Fotografar o Remark Na Playa Azul A gente vai ganhar Uma roupa De recompensa F total Colecionáveis Os novos colecionáveis Né A gente vai ter que Bater em 20 baterias Na Playa Azul Bateria de carro elétrico E na minha opinião São iguais As células Alien Que tinha lá No Vale Lego Do Forza Horizon 4 E por fim A gente tem Os dois eventos De rival mensal Primeiro Exclusivo Do Xtreme E Para carros elétricos E o segundo Usando o Porsche 917 Eu vou explicar Isso melhor Na própria quinta-feira Vamos então Para a loja Do Forza Tom Que a gente tem A McLaren Speedtail Por 600 pontos Eu acho que não vale a pena Galera É um carro que tem Na concessionária Vale 2 milhões 250 Ok Mas é um carro Que não é bom em nada Então eu acho que Não vale a pena Vocês pegarem não A Ferrari F40 400 pontos Forza Tom Eu também acho que não Vamos Guardar aí seus pontos Para as próximas estações Chegamos aqui no outono Mais 63 pontos Com 20 pontos A gente ganha O Porsche 911 Gunter Rx E era muito legal Lá no Forza Horizon 4 Está estreando Aqui no Forza Horizon 5 Na semana que vem Carro esse Que eu também acredito Que vai chegar A 20 milhões Então vocês podem pagar E até seus 9, 12 milhões Para vender no futuro Com 40 pontos A gente ganha A Ferrari F8 Tributo Que o que eu vou falar Para vocês Vocês já sabem Vendam logo a sua Se você ainda não vendeu Se você não teve tempo De participar Da nossa live De hoje mais cedo Venda logo a sua O leilão Já está inundado Já está lotado dela Ela não está mais valendo 20 milhões Ela já caiu Para 16 milhões Mas anuncie logo a sua Crie aquela tonagem gratuita Bota aquela pintura Anuncie por 16 milhões Se não vender Aí você anuncia Por 11 milhões Beleza? Aqui está uma coisa Interessante Que chamou a atenção Minha e de algumas pessoas Da live A placa de perigo Dentro da expansão Hot Wheels Tem um Lotus Évora Não é o Lotus Évora Aqui galera Para mim é o Lotus Évora Carro esse que não está no jogo A gente não tem Lotus Évora no jogo Então Será que eles cometeram O mesmo erro Da série passada Da série 9 Que nós estamos ainda Na primavera Eles tinham colocado No radar de velocidade Um Vulcan normal Depois eles corrigiram Colocaram a foto Do Vulcan AMR No campeonato A gente vai ganhar Uma roupa Infelizmente Não curto E no desafio Semanal do Forzatom É com o Jaguar E Pace Que eu vou explicar melhor Para vocês Na quinta-feira A loja do Forzatom A gente já está vendo aqui Que eu já vou mostrar Com todos os detalhes Os desafios diários Eu também vou mostrar Com mais detalhes Na própria quinta-feira Nós temos Arcade Horizon Que é super easy De concluir A prova A gente vai ganhar O Jaguar XFRS Que não vale nada Nesse jogo Não percam Não percam O seu tempo Com ele Nos jogos recreativos A recompensa É o Audi RS5 Mas esse Audi Eu quero explicar Que é o 2011 Não é o do passe de carros Aliás galera Lembrar mais uma vez Muita gente perguntou Na live Cadê o passe de carros Acabou O passe de carros Acabou na série 9 Não tem mais passe de carros Na série 10 E esse Audi RS5 Aqui é o 2011 Normal do jogo No radar de velocidade A gente vai ganhar Outro carro Do Extreme E Na área de velocidade Um super sorteio Na área de drift Outro super sorteio Continuando aqui Nos campeonatos Em dois campeonatos A gente vai ganhar Nesse primeiro aqui Mais um Extreme E E no segundo Mais uma roupa Mais um macacão De corrida Da Extreme E Temos Horizon Tour Valendo 3 pontos Temos mais um Caça ao tesouro Em Guanajuato A gente tem que Recarregar os pontos A cada 15 segundos Depois eu vou tentar Entender o que é isso Como funciona isso direitinho A gente vai ganhar 100 pontos Forza Tom Novamente Desafio de fotos Fotografe o Jaguar I-Pace Em Guanajuato Depois nós temos O Eliminator Que vai dar o Jaguar I-Pace E os dois eventos Mensais Com isso a gente vai Para a loja do Forza Tom Tem o Coniseg Regueira Que eu acho que não vale 500 pontos Porém A Ferrari F50 GT Eu acho que vale Os 400 pontos Tá galera O carro é muito bom Na classe S2 Eu acho que vale a pena Vocês pegarem Vamos então Para o inferno Do Forza Origin 5 Não, pera O inverno Mais 63 pontos Com 20 pontos A gente ganha o Porsche Emory 356 Cabriolet 1964 Segundo Porsche Mais bonito Do Forza Horizon 4 Na minha opinião Carro é esse Que provavelmente Vai valer 20 milhões Também E eu vou Recomendar que vocês Paguem até Seus 12 milhões Para revenderem Mais caro Depois Com 40 Após a gente ganha O KTM X-Ball GT4 2018 Carro é esse Que também Valia 20 milhões Mais um Que caiu Para 16 Quem conseguiu vender Hoje de tarde Já se deu bem Já garantiu 20 milhões Eu vou dizer Para vocês A mesma coisa Cria uma atrasa Gratuita Coloca uma pintura Para diferenciar Anuncia por 16 Não vendeu Uma hora de leilão Aí você anuncia por 11 Radar de velocidade Na Hot Wheels Dá um super sorteio Um campeonato Na Hot Wheels Também dá um super sorteio E aí eu queria falar Que eu esperava Que a playlist Dentro da DLC Dentro da expansão Hot Wheels Fosse uma playlist A parte Separada E muito maior Do que apenas Dois desafios Me decepcionou A playlist da expansão Ser apenas Dois desafios Tão pequenos O desafio semanal Do Forza Tom É com o Porsche Taycan Eu explico melhor Na quinta-feira Desafio diário Do Forza Tom também A loja do Forza Tom Já vou mostrar para vocês Temos a prova São heróis da classe C A gente vai poder usar Qualquer carro classe C E a recompensa É o Salim S1 Carro esse Que tem na concessionária Então Não vale a pena Vocês procurarem esse carro No Avet Lab A gente vai ganhar Um gesto de recompensa F total Não gosto disso Playground Games A gente vai ganhar O Jaguar MK2 Carro que também Não vale nada no jogo Teve uma galera Que enxergou Aí atrás Do Jaguar MK2 O BMW 8 Conversível Para mim Eu não consegui Identificar se é o conversível Ou não Conversível Que a gente não tem Aqui no Forza Horizon 5 A gente tinha No Horizon 4 Placa de perigo A gente ganha Mais um Extreme E Campeonato A gente ganha Mais um Extreme E No radar de velocidade A gente ganha O Super Sorteio Vamos aqui Para os campeonatos São mais dois campeonatos Em um a gente ganha O Macacão Mais um Macacão Aqui Da Extreme E E no outro A gente ganha O Porsche Cayman Não é nada demais Esse Porsche Cayman Também aqui Ele tem na condicionária Não é caro Não é raro Não vale a pena Vocês procurarem Esse carro Para ganhar dinheiro Caça ao tesouro No Horizon Barra A condutividade elétrica Vence E é usada A Cross Country Para mim deve ser Vencer uma corrida De Cross Country Deve ser apenas isso Confirmo Lá no inverno Desafio de fotos Tirar uma foto Do Porsche Taycan Horizon Open Só completar Um Cross Country Na corrida customizada E no final A gente tem Os dois eventos mensais Que eu já expliquei No verão São os dois eventos mensais Um de carros elétricos E o outro com o Porsche Por fim a gente tem A loja do Forzaton E a gente tem A Ferrari 599XX Evo Por 600 pontos Forzaton Essa Ferrari aqui Não é bugada Como era lá no Horizon 4 Ela tem super sorteio Ela vale 2 milhões e 800 Em média Será que vale a pena Vocês pegarem? Com certeza vale mais a pena Do que o Napier Railton Ele não vale nada No leilão Acho que não vale a pena Você pagar 400 pontos nele E a gente chega Na primavera Com mais 63 pontos O Porsche mais bonito De todos aqui Da série 10 A gente ganha com 20 pontos Que é o Porsche 911 Singer 1990 Carro esse Que eu também aposto Que vai chegar a 20 milhões E com 40 pontos A gente ganha o Omega O Vauxhall Carlton Carro esse que ficou valendo Durante muitos e muitos meses 20 milhões Já tinha caído Para 16 milhões Erradamente Porque ele era muito raro E ele já caiu Para 12 Exatamente Já caiu para 12 milhões Até a primavera Vamos ver O valor que ele vai estar Por enquanto A melhor dica que eu dou Para vocês é Vende logo Vende logo hoje Por 12 milhões Vem aquela tunagem Gratuita Claro Bota uma pintura aí Anuncia Não vendeu? Aí depois você anuncia Por 11 ou 10 milhões Que você vai conseguir vender Beleza? Os dois eventos Hot Wheels Primeiro uma área de drift Vai dar um super sorteio Segundo é o campeonato Que vai dar uma roupa Não gosto disso Desafio semanal do Forzatom Com Lotus Evirra Mais um carro elétrico Desafios diários do Forzatom Eu vou explicar melhor depois A loja do Forzatom Com Lotus Evirra Vamos falar aqui Sobre o Horizon Arcade Que é super easy Para completar A prova A recompensa Lombo Huracan Performante Que também tem na condicionária Não é caro Não é raro Não vale a pena Vocês procurarem esse carro Para ganhar dinheiro No Event Lab A gente vai ganhar uma roupa F total A área de velocidade A gente ganha um Extreme E Na placa de perigo A gente ganha o super sorteio Vamos continuar aqui No primeiro campeonato Aqui de cima A gente ganha mais um Extreme E No segundo aqui de baixo A gente ganha Mais um traje de corrida Vermelho nesse caso E aqui 3 campeonatos Na primavera Com o último campeonato Dando o Infinity Q60 Carro esse que também Não é raro Não é caro Tem na condicionária Não precisam procurar esse carro Para ganhar dinheiro Mais um caça ao tesouro Esse confesso que eu ainda não entendi Vamos esperar para ver Como vai estar traduzido Ganhando mais 100 pontos Forzatom Mais um desafio de foto Para tirar foto do Lotus Evirra Em Dunas Blancas No desafio de foto A gente ganha uma buzina De aplausos No Eliminator A gente ganha Uma roupa De recompensa E os dois rivais mensais Aqui Que a gente já sabia Na loja do Forzatom A gente tem o Lotus Evirra Por 100 pontos Forzatom Eu fiquei na dúvida Se vai ser isso mesmo Se for por 100 pontos Forzatom Vale a pena pegar Porque É baratinho O que eu achei estranho É que o Lola Está mais caro 300 pontos Forzatom Ele tem um super sorteio Na maestria Se você tiver Com o ponto Forzatom Sobrando Talvez vale a pena você pegar Só que você vai vender Ele por 85 mil no leilão Não vale nada no leilão Aí fica a seu critério Por fim A gente tem aqui Uma pincelada da série 11 E a história de corrida Do Rami Do Ramiro Nosso amigo aqui No Forza Horizon 5 Novos colecionáveis Novos carros Novas áreas de velocidade E durante a live A menina da Playground Games Falou que a gente teria Uma little surprise Uma surpresinha Aqui na loja do Forzatom A gente ainda não sabe Que surpresa é essa Pode ser simplesmente A gente poder dar o carro De presente para algum amigo Como já teve no Natal Do ano passado Pode ser carros muito baratos Por 99 pontos Forzatom Que a Playground Games Já fez isso no passado Ou se eles estiverem Com a criatividade em alta Eles podem inventar Alguma coisa diferente Que a gente ainda não sabe E com essa terrível decepção Que a gente ainda não sabe O que vai vir aqui A gente encerra esse vídeo Não se esqueça De deixar o seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho Para não perder a notificação Dos próximos vídeos E próximas lives Que a gente vai trazer Aqui para o canal Beleza Lembrando sempre Que o link do nosso Rebidão do Discord Está na descrição do vídeo É por lá que a gente joga É por lá que a gente grava E também Os links dos nossos Dois grupos De Forza Horizon No Facebook Estão na descrição do vídeo Valeu galera Então eu fui Fui E aí E aí Obrigado.